Salve, galera do canal Raflamelo! Estamos de volta para mais um vídeo. E você já sabe, colhe esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito aqui embaixo, tem um botão vermelho. Você se inscreve, ativa o sininho com a opção Todas as Notificações, sempre quando a gente postar um novo vídeo, vai chegar aí para você. E se puder, dá aquela moral, segue a gente em todas as redes sociais, é só colocar Raflamelo81. Estamos aí para esse vídeo, no fim da tarde de sábado, em edição extraordinária. Vídeo urgente! O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, suspendeu o Campeonato Carioca, pelo menos até o dia 25 de junho. A medida, inclusive, já foi decretada em diário oficial na tarde de hoje. E com isso, o Flamengo, que tinha voltado no Campeonato Carioca na última quinta-feira, com o Bangu, a vitória por 3 a 0. Os pontos continuam. O que foi paralisado, suspenso, foi a partir de agora. E essa medida beneficiou Botafogo e Fluminense, que estavam hoje na reunião com o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Estavam Fluminense, Botafogo, Ferg, OAB, mas você vai entender tudo aqui no canal Raflamelo, a partir de agora, o que levou o prefeito Marcelo Crivella a suspender o Campeonato Carioca. Se o próprio tinha liberado há uma semana atrás. Bom, além do decreto publicado hoje em diário oficial, esse próprio decreto determinou que uma inspeção sanitária nos centros de treinamentos antes da volta do Campeonato Carioca. Para o torcedor entender, Botafogo e Fluminense eram contra voltar agora. Todos os clubes assinaram o protocolo jogo seguro. Inclusive, o protocolo que foi da Ferg, e assinado pelo prefeito Marcelo Crivella e também o governador Wilson Witzel. E todos, todos os clubes do Campeonato Carioca. Inclusive, Botafogo e Fluminense. E aí, Botafogo e Fluminense entraram no Tribunal de Justiça Desportiva aqui do Rio de Janeiro. O tribunal negou esse pedido de Botafogo e Fluminense. Com isso, eles foram para o STJD. A reunião que começou ontem e se estendeu por hoje, e nós não tivemos nenhum acordo. Botafogo e Fluminense se negaram a entrar em campo ainda esse mês de junho. Pediram pelo menos 15 dias. E aí, essa mediação que aconteceu no sábado entre o STJD, Fluminense, Botafogo, todos os clubes do Rio também participaram. O presidente da Ferg, Rubens Lopes, a Ordem dos Advogados do Brasil. E não chegaram a um acordo. Não teve consenso. E ficou aí para a decisão do juiz do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Bom, paralelamente a isso, Marcelo Crivella decretou a suspensão do futebol carioca. Então, o Flamengo que entraria em campo na próxima quinta-feira já não vai entrar mais. E os jogos foram suspensos. O prefeito decretou e suspendeu qualquer atividade esportiva até o próximo dia 25 de junho. Eu quero lembrar aqui para o torcedor rubro-negro que, num último encontro envolvendo todos os clubes da Série A, o prefeito da Ferg, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, e o Marcelo Crivella, antes da volta do campeonato carioca, o Crivella, quando foi mencionado Botafogo e Fluminense, disse o seguinte, Botafogo e Fluminense têm o direito de jogar o dia que quiser. Se sente prejudicado nesse momento, eles podem jogar em julho ou quando estiverem prontos. Essa foi a frase do prefeito Marcelo Crivella. E é preciso o torcedor entender que a política está em tudo. A política sempre esteve no futebol. E muitos estão colocando agora que essa medida de suspensão do campeonato carioca foi para favorecer Botafogo e Fluminense. Eu quero lembrar e também trazer um exemplo para o torcedor rubro-negro que os times do Rio estão em concentração máxima. Eu vou pegar aqui só o exemplo do Bangu. O Bangu está em hotel concentrado desde o início do mês de junho. Os jogadores sem contato com a família. Ninguém tem contato com a família. Enquanto isso, os jogadores do Botafogo nem voltaram ao treino, voltaram. Os do Fluminense realizaram testes agora, no meio de semana. E os jogadores do Bangu confinados, concentrados em hotel, respeitando o protocolo rígido criado pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro e aprovado pela Prefeitura, pelo governo do Estado e os órgãos de saúde. E aí eu pergunto. É justo chegar para o time do Bangu, para o time do Boa Vista? Eu estou pegando dois exemplos e falar assim, olha, vamos esperar e vamos aguardar mais 15 dias. 15 dias no hotel, sem ver suas famílias. Por quê? Botafogo e Fluminense não querem voltar agora. Você acha justo, torcedor? Isso? Pois é. É o que Botafogo e Fluminense estão brigando. para colocar a volta dos seus jogos para julho, para o meado do mês. Eles querem ainda fazer pré-temporada, pelo menos 15 dias, mais 5 dias para marcar os seus jogos. É impressionante a bagunça do futebol carioca. E quando falo bagunça, é porque ninguém se entende. Ninguém se entende no futebol carioca. E aí, por que muitos estão pensando que esse decreto do prefeito Marcelo Crivella foi um decreto que acabou ajudando Fluminense e Botafogo? Porque no Diário Oficial, o Crivella sinalizou que aumentou os casos aqui no Rio de Janeiro. Eu quero dizer para o prefeito, se esse vídeo chegar até o Marcelo Crivella, que o Rio de Janeiro está aberto, Crivella. As praias estão lotadas. Hoje eu tive imagens da barra, de Copacabana, as praias do Rio lotadas. Todo mundo sem máscara. Todo mundo nos bares. Os bares abertos. Não tem fiscalização no Rio de Janeiro. Aí o futebol, que o Flamengo é motivo de exemplo. Volta com todo o protocolo de segurança. Os atletas de máscara, você tinha que ver como os profissionais faziam quando chegavam ao Maracanã. Tinha lá aquela máquina que você passava por dentro, recebia uma máscara. A Fergie, em conjunto com a Fergie, a assessoria dos cronistas esportivos do Rio de Janeiro, estavam realizando testes na entrada do Maracanã. Então, olha que protocolo. Agora, você vai nas ruas do Rio de Janeiro? Parece que está tudo normal aqui. Aliás, parece que é carnaval no Rio de Janeiro. Porque algumas pessoas que estão em casa há muito tempo não aguentam mais a quarentena. E aí é preciso saber o que está liberado, o que não está liberado. Libera o futebol, volta, suspende. É realmente um negócio que ninguém entende. Bom, mas esse é o decreto do prefeito Marcelo Crivella. Deixo aqui só o meu desabafo, que é muito mais perigoso você hoje estar numa praia do Rio de Janeiro ou num bar do que dentro do Maracanã, jogando bola com todo o protocolo que foi montado. Se fosse por causa do coronavírus, Crivella, você não ia suspender o campeonato carioca até o dia 25. Suspenderia até o dia 15 de julho, até o dia 10 de julho ou até o dia 5 de julho. Suspendeu até o dia 25 de junho. Alguém foi beneficiado nessa. Bom, deixa eu falar aqui da Amazon. Muita gente falou sobre que a Amazon ainda está negociando com o Flamengo. Bom, eu não tenho essa informação. A informação que eu tinha é que tudo deu errado. A Amazon tentou mudar os termos do contrato aos 45 do segundo tempo, o que gerou um descontentamento nos dirigentes do Flamengo, o próprio presidente Rodolfo Landim, e fez com que o Flamengo acertasse com o BRB. E muita gente falou, olha, a Amazon ainda continua negociando com o Flamengo. Qualquer empresa pode negociar com o Flamengo. Inclusive, o próprio banco BRB estava negociando para patrocinar a manga da camisa nos valores que poderiam chegar a 15 milhões de reais. Eu não sou contra, queria mesmo que a Amazon fechasse e ir para a manga, pagando 15 milhões de reais. E o que se fala muito é que o Flamengo poderia ganhar através do serviço de streaming. E eu quero lembrar que com essa nova MP assinada pelo Bolsonaro, permite que o Flamengo coloque na camisa, na verdade aqui na manga, porque aqui já é o BRB. Pode colocar aqui Amazon Prime, porque Amazon Prime é um serviço de streaming, é uma empresa de comunicação. E isso, antes da MP, não valia. Nenhum clube poderia fazer isso. Agora pode. Então, a gente vai apurar sobre essa possível negociação da Amazon, que a Amazon ainda continua negociando com o Flamengo. Se vier, seja bem-vinda. Mas eu quero aqui falar do banco BRB. O banco BRB não será o patrocinador massa do Flamengo. O banco BRB será o sócio do Flamengo. O que o Flamengo vai ganhar com contas abertas, cartão pré-pago, tudo isso o banco está preparando. Gente, muitos seguidores, muitos inscritos me perguntam nas redes sociais. Ráfla, já posso abrir minha conta? O banco ainda não está online, gente. A partir de julho, eles vão criar uma plataforma online. E aí sim, você vai poder pedir o seu cartão. Cartão que já vazou aí nas redes sociais. Ficou lindo o cartão com o CRF do Flamengo. Um cartão preto maravilhoso. E eu tenho certeza que o Flamengo pode ganhar e muito. Então não ficará restrito a 35 milhões ano. São variáveis que podem ultrapassar aí. Eu não quero nem colocar aqui valores. Mas eu sei que é muita, muita, muita grana. O Flamengo passa a ser sócio do banco BRB. Eu quero terminar aqui desejando um excelente fim de semana para todos os rubro-negros. Só relembrando aí para o torcedor, esse contrato com o BRB e com o Flamengo será de três anos que podem ser prorrogáveis por mais dois anos. 35 milhões ano, mas variáveis que podem extrapolar, passar aí de 50, 100 milhões. Então realmente é uma notícia excelente para a torcida rubro-negra. Grande abraço a todos. Saudações rubro-negras. A gente vai continuar apurando aí para ver quando o futebol carioca volta. Isso aqui é Rafa Lamello.